Mato Grosso do Sul Rios e cachoeiras, muitos peixes pra pescar Tuiuius e garças brancas, no céu azul a voar E as mais lindas paisagens, do imenso Pantanal Tem a cidade morena, com morena sem igual Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade Temos um povo amigo, esperando por você No calor de uma amizade, vai enrolando um tereré O Brasil de norte a sul, precisa vir conhecer O Mato Grosso do Sul, que sinta-se à vontade Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade Tem um turista que chega, que sinta-se à vontade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade É o Mato Grosso do Sul, terra de hospitalidade